A tecnologia se tornou aliada dos brasileiros no campo financeiro. São cartões virtuais, pagamentos por aproximação com smartphone. Tudo facilita a vida do cidadão. Uma das medidas mais bem recebidas é o PIX, que está prestes a completar dois anos de existência e já movimentou mais de 26 bilhões de transações. O volume financeiro movimentado chega a quase 13 trilhões de reais. Esse é um dos destaques de hoje. Veja também, Comissão de Saúde debate a importância da prevenção do câncer de próstata. A sede moral no trabalho é tema de audiência pública. Santa Catarina poderá ter teto máximo para a cobrança do IPVA. E ainda, a Lesk homenageia personalidades de Santa Catarina. Isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde. Começamos a edição de hoje falando do PIX, o sistema de transferência entre contas bancárias que conquistou os brasileiros e já supera algumas transações. Esse é o modelo de trilhões. No Brasil, desde que surgiu o PIX, sistema instantâneo de transferência de valores entre contas bancárias, já movimentou 12,9 trilhões de reais. Até 30 de setembro deste ano, somente no mês, foram movimentados 1,2 trilhão. A média por transferência ficou em R$ 444. Nos dois anos de existência, o PIX registrou mais de 26 bilhões de transações. De acordo com a Fenabran, o aumento nos 12 meses que passaram chega a 94%. As ações por meio do sistema já superaram as compras no débito. Para manter o equilíbrio e segurança, o investimento nesse setor já passa de R$ 3 bilhões. Entre os atrativos para cada vez mais brasileiros usarem o sistema é que não há custo de taxas e o dinheiro sai de uma conta e cai na hora na outra. Responsabilidade Social. Comissão mista que analisa os balanços dos concorrentes terminou a avaliação. Agora é a reta final para a premiação. A comissão mista que organiza a 12ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC finalizou a etapa de análise dos balanços sociais inscritos para a certificação deste ano. Ao todo, 100 empresas e entidades sem fins lucrativos participaram desta edição. Todas as inscrições foram avaliadas por um colegiado, formado por representantes técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil. A relação das entidades que serão contempladas com o Certificado de Responsabilidade Social já está disponível no site da Assembleia Legislativa. A presidente da comissão mista e uma das organizadoras do certame comenta sobre o processo de seleção. Nós tivemos, então, cerca de 100 inscritos no processo da certificação. Desses 100 inscritos, nós certificamos 61 que cumpriram os critérios estabelecidos no edital. E a partir desses 61, então, a gente é separado por categorias e vão ser classificados três finalistas de cada categoria. E desses três finalistas, um vai ganhar o troféu Destaque SC de cada setor, de cada categoria que ele pertence. Os resultados dos julgamentos serão oficializados no dia 30 de novembro. E a solenidade de premiação está marcada para acontecer no dia 5 de dezembro, aqui na Assembleia Legislativa. E a Alesc realizou ontem uma sessão solene. Isso para a outorga da mais alta honraria concedida pelo Parlamento catarinense. A cerimônia acontece uma vez por ano e desde 2008 é realidade. Personalidades e diversas instituições do Estado foram homenageadas. A sessão solene que concede a comenda do Legislativo a personalidades e organizações catarinenses é uma das cerimônias mais importantes do ano na Assembleia Legislativa. Cada deputado pode indicar uma pessoa ou entidade que tenha se destacado por promover o engrandecimento social, cultural, político ou econômico do Estado. O grupo Etnia de Concórdia foi o responsável pelas apresentações musicais e pela execução dos hinos nacional e de Santa Catarina. Como o número de convidados é muito grande, o rol do Palácio Barriga Verde foi transformado num grande auditório para comportar parte do público. Para nós da Assembleia Legislativa isso é um momento muito feliz, é uma honra muito grande de poder homenagear as pessoas e eu sempre digo assim, que bom quando a gente pode homenagear as pessoas em vida. E para aqueles que são homenageados também deve ser uma honra muito grande saber que o Poder Legislativo reconheceu o trabalho que essa pessoa teve, o envolvimento que essa pessoa teve com a área social, com o desenvolvimento, com a economia, enfim, com todos os setores do Estado de Santa Catarina. A comenda do Legislativo catarinense é a mais alta honraria concedida pelo Parlamento. Neste ano, foram 39 homenageados, entre eles o presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Altamiro de Oliveira. O magistrado discursou em nome de todos que receberam a distinção. Ele ingressou no Judiciário em 1981, é desembargador há sete anos e foi eleito para o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça para o Bienio 2022-2023. É com muita alegria, com muito orgulho que todos nós, os 39 homenageados, recebemos essa comenda que nos dá uma responsabilidade muito maior daqui que tivemos até agora. São vários setores, vários ramos do Estado de Santa Catarina, que é um Estado plural, com toda a sua cultura diferenciada e esse gesto do Parlamento reconhecendo essas 39 entidades como com a comenda do Legislativo engrandece ainda mais o nosso Estado e, como eu disse, de uma forma muito plural. Também foram homenageados empresários, representantes do agronegócio, profissionais liberais, religiosos e outros cidadãos representantes de diversos segmentos da sociedade, além de empresas, instituições públicas e organizações não governamentais. Durante a cerimônia, o deputado Ismael dos Santos foi o orador em nome de todos os parlamentares. É muito bom quando a sociedade pode reconhecer, pode aplaudir esses homens e essas mulheres e o fazem através desse parlamento, na sua legitimidade. E nós queremos aqui, mais uma vez, dizer muito obrigado a todos eles, que são protagonistas da nossa história e do nosso sucesso. A seguir, Comissão de Saúde alerta para os perigos do câncer de próstata. Amanhã tem audiência pública na Assembleia Legislativa. O tema, assédio moral no ambiente de trabalho. Parece algo inusitado, mas somente no ano passado, a Justiça do Trabalho registrou 52 mil casos em todo o Brasil. A Assembleia Legislativa vai sediar audiência pública sobre o assédio moral no serviço público. O evento ocorre na quarta-feira, 23 de novembro, a partir das sete da noite. A Comissão de Trabalho vai realizar o debate com o objetivo de aprofundar o tema no Estado. No Brasil, um dos casos com repercussão aconteceu em um município do Rio Grande do Sul. Em uma decisão do Tribunal Superior de Justiça, considerou um caso de assédio moral como improbidade administrativa contra o prefeito. O então chefe do Executivo, segundo detalhado no processo, trancou uma servidora em uma sala durante quatro dias de castigo. A audiência, que ocorre no plenarinho, vai ter a participação de Patrícia Santana, juíza de direito, de Anne Teive Auras, defensora pública, de Suzana da Rosa Tolfo, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e de Aline Covolo Havara, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa. O debate será conduzido pela deputada Luciane Carminati, que propôs a audiência em conjunto com o Sindalesc e o Fórum Catarinense do Serviço Público. A parlamentar teve uma lei de sua autoria sobre o tema aprovada no parlamento e sancionada pelo Executivo. A legislação estimula os órgãos públicos a divulgarem cartazes com mensagens combatendo o assédio moral. Comissão de Saúde alerta para a importância de fazer exames de próstata. O câncer de próstata é o segundo que mais mata homens. O principal risco é a idade. Os deputados que compõem a Comissão de Saúde acompanharam atentos ao vídeo do urooncologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, doutor Luiz Felipe Piovesan. O médico apresentou um panorama sobre o câncer de próstata no Brasil. Esse é o segundo que mais mata os homens. O principal risco é a idade. A expectativa é que, em 2023, 70 mil novos casos sejam registrados no país. Aqui em Santa Catarina, a cada quatro horas é registrado um novo diagnóstico. E a cada 20 horas, uma pessoa morre. O médico ressaltou a importância da prevenção e conscientização da população masculina. É muito importante a gente tentar contextualizar a doença, o câncer de próstata, num cenário amplo e num cenário mais regionalizado. A gente sabe que o câncer de próstata, em nível mundial, é o tumor mais frequente em homens. Ele só perde para os tumores de pele. E ele é o segundo tumor que mais mata homens no mundo. Ele só perde para os tumores de pulmão. Justamente porque é um tipo de tumor muito prevalente. Tanto que se diz que basta se viver o tempo suficiente para se ter um câncer de próstata. Ou seja, a gente já consegue destacar que um dos fatores de risco para o câncer de próstata é a idade. Então, quanto mais idoso o homem, maior o risco de câncer de próstata. O deputado doutor Vicente Caropreso foi quem trouxe o tema para a comissão. Ele falou da preocupação com os dados e a urgência dos homens quando o assunto é a prevenção. O risco existe e também o preconceito, principalmente de pessoas com mais idade, de fazer o toque retal. Fazer o exame de sangue, o PSA, é a coisa mais simples do mundo. Mas esse não é o único exame que os homens têm que se basear para dizer, ah, eu não tenho nada. Então, pelo menos uma vez por ano, depois, no caso, como foi explicado, de pessoas afrodescendentes a partir dos 45 anos e todos os homens a partir dos 50 anos fazerem pelo menos uma vez por ano o toque retal que dura, o que, 10 segundos? É, demonstrada a importância da prevenção. Hoje teve reunião da Comissão de Finanças e Tributação na manhã desta, na manhã de hoje, perdão. No entanto, houve adiamento na tramitação dos projetos de lei. Os projetos que estavam na pauta foram retirados das discussões na Comissão de Finanças e Tributação. O colegiado transferiu a análise para a próxima semana. Entre os motivos está a necessidade de mais tempo para apreciar matérias importantes, como o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária de 2023. O deputado Marcos Vieira explica o adiamento. Dentro do cronograma que havíamos aprovado no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, hoje, dia 22, seria o dia para apresentarmos o parecer conclusivo da revisão do PPA, que é o projeto de lei, o 0.313, e da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o PL, o 0.314. Mas, infelizmente, em razão de termos tido a prorrogação do prazo de apresentação de emendas para o último dia 16, tivemos dificuldade, em razão do volume de trabalho, de finalizar e elaborar esse relatório conclusivo. E, com a concordância de todos os senhores e senhoras membros da Comissão de Finanças, nós transferimos essa apresentação para o dia 30 de novembro. E, nesse dia, também teremos a apresentação, por parte do secretário Paulo Eli, do relatório do segundo quadrimestre do exercício fiscal de 2022. Então, dia 30, dois eventos, 9h30, a apresentação do relatório de gestão fiscal por parte do secretário Paulo Eli e, também, em seguida, a apresentação do parecer conclusivo da revisão do plano plurianual do PPA e, também, o parecer conclusivo da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Depois do intervalo, o IPVA pode ter teto máximo de valor em Santa Catarina. CCJ admite o projeto de lei. De volta com o Jornal do Parlamento. Na Comissão de Constituição e Justiça, que teve também reunião hoje pela manhã, os deputados admitiram um projeto de lei que quer fixar o teto do valor do IPVA. Diminuir o impacto no bolso do cidadão por causa do descontrole na inflação recorrente no país nos últimos anos. Esse é um dos objetivos do projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que propõe a fixação de um teto para a cobrança do IPVA em Santa Catarina. O autor da proposta, o deputado Milton Obos, se inspirou em iniciativas como a lei implementada em Minas Gerais, que congelou o imposto. Diferente daquele estado, onde o congelamento foi feito com base na tabela de valores de veículos do ano anterior, em Santa Catarina, o teto será fixado nas ocasiões em que a evolução do preço dos veículos superar a variação acumulada da inflação. A intenção desse projeto é corrigir distorções, como aconteceu agora na pandemia, onde o preço dos carros usados, em um ano, ele simplesmente disparou. Tinha carro usado mais caro do que um carro novo. E não é justo que o cidadão pague imposto pela especulação. Tanto é que o preço dos carros usados já voltou à normalidade na grande maioria. Então, esse projeto visa estipular um teto vinculado à inflação quando ocorreram essas distorções de mercado. Isso para proteger o contribuinte catarinense. Outra matéria aprovada na CCJ altera a lei que criou o Código Estadual do Meio Ambiente. O projeto estabelece critérios para a dispensa de implantação de sistemas para a coleta de água da chuva. De autoria do deputado Mauro de Nadal, a proposta dispensa da construção de cisternas, o produtor que comprovar por declaração própria que possui reservatório com volume suficiente para a manutenção da atividade econômica em situações de estiagem. Também passou pela CCJ o projeto que cria o Programa de Prevenção e Conscientização à Violência Doméstica em Santa Catarina. A iniciativa é da deputada Ada de Luca. Os três projetos aprovados seguem agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação. E ainda na reunião da CCJ, o presidente da comissão, o deputado Milton Obos, falou sobre a reunião de líderes de bancadas e presidentes de colegiados, realizada hoje pela manhã para definir também o encerramento dos trabalhos no Parlamento catarinense. Foi decidido que nós trabalharemos até o dia 20 de dezembro, o último dia de sessão ordinária de votação, onde votaremos o orçamento do Estado de Santa Catarina. E no dia 20 de manhã é o último dia que eventualmente a gente precisa fazer alguma reunião ainda da CCJ para que o eventual projeto possa ser deliberado na tarde do dia 20. Deputados aprovaram dois projetos na Comissão de Transportes. Um trata de licença ambiental. O outro que consolida a legislação de pessoas com deficiência. O projeto que trata de pessoas com deficiência segura o ingresso dessa parcela da população nos meios de transporte intermunicipal, público e privado, além de táxis e veículos de aplicativo, inclusive quando estiverem com o cão-guia ou cão-assistente. Na justificativa, o autor da matéria, deputado Márcio Machado, relata a importância em reconhecer quem realiza o treinamento específico para cada condição de deficiência. A outra matéria aprovada é a que dispõe sobre a simplificação do licençamento ambiental nas intervenções destinadas à conservação, manutenção e pavimentação das estradas vicinais que se encontrem em operação. E o Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais. Continue com a gente, tem muito mais na nossa programação. Uma ótima tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri